Boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui ao lado do Hilton Momba para a gente poder falar sobre o Clássico Grenal e os desdobramentos do Clássico Grenal nesta segunda-feira, principalmente pelo lado do Internacional. Pois é, o Internacional foi mais do mesmo, não é? Quando o time foi eliminado pelo Globo, o Inter decidiu afastar o Paulo Brax, que era o diretor executivo, ou seja, comandado, não é? Um funcionário baixíssimo, clero ali. E agora o Internacional faz o mesmo. Ele afasta o diretor executivo e outros funcionários todos ali periféricos, não é? Não dá para avaliar o Inter pelo momento. A crise não é pontual. Essa é uma crise que se arrasta há 26 meses, desde que o Marcelos assumiu. Nesses 26 meses, o torcedor não teve uma alegria sequer. Uma. O Inter ficou fora de duas finais de campeonato gaúcho. Isso é uma obrigação, não é? Foram os tombos ali que o Inter vem tomando, não é? Colecionou alguns vexames, não é? O Globo. A própria América, agora, fundada em uma crise terrível, não é? O Inter é uma sequência de vexames. E isso vai, já está refletindo seriamente nas finanças, não é? Porque o Inter tinha uma projeção de chegar até o mínimo, até as quartas de final da Copa do Brasil, pode não chegar lá. O quadro social do Internacional não consegue decolar, porque como é que as pessoas vão se associar? O Grêmio já passou de 100 mil pagantes. O Inter não consegue. Está ali nos 90 mil, 80, 90 mil, 80, 90 mil. E o time do Internacional, como time, não tem identidade nenhuma. O Inter não tem identidade nenhuma. Havia uma promessa do Barcelos, uma promessa registrada em carta, uma carta enviada para o Correio do Povo, de que esse time do Internacional, obrigatoriamente, seria formado por quatro jogadores da base, obrigatoriamente. Então, nós temos, do goleiro, nós temos 40% do time, não é? O Inter, o da base que vem jogando, o Jôni, que não é nem dessa base, é de uma base passada. O jogador, essa gestão está sendo sustentada pela venda de Uriaberti, que é da gestão passada. O maior ativo dessa gestão é Maurício, que é da gestão passada. A gestão passada do Medeiros, tão criticada pelo Barcelos, que falava em rupturas e milagres. Bom, a gestão passada do Medeiros, pegou um time saindo de uma segunda divisão e levou esse time até uma final de Copa do Brasil. E levou esse time até uma decisão de brasileiro com chances reais de título. Reais. Porque, no ano passado, o Internacional chegou na última rodada com 11 pontos atrás do Palmeiras. Ou seja, a chance de título não tinha mais. Ele era um pretendente, mas sem chance nenhuma. A gestão do Barcelos, até aqui, ela desconstruiu o Internacional. Houve uma desconstrução só numa coisa ele tem razão. Uma coisa ele tem razão, Marcelo. Houve uma ruptura completa com o Internacional que nós conhecemos. O Inter se tornou... O Inter é gigante como clube, mas se tornou um time pequeno. O Inter é um time pequeno, sem identidade. Um time que perdeu para o Globo, perdeu para o América, passou nas penalidades contra o CSA. Precisou de penalidades para passar para o CSA. Foi eliminado pelo Caxias, numa semifinal de campeonato gaúcho, diante de quase 50 mil pessoas. Mais um detalhe, né, Hilton? Perdeu para o meu lugar dentro do Beira-Rio, botado também nos pênaltis. Então, o torcedor está cabrunhado, está chateado, está envergonhado. São 26 meses sem nada, rigorosamente nada para comemorar, mas pior do que isso, de desesperança. De desesperança, porque na gestão Medeiros havia esperança, pelo menos esperança. O Inter foi finalista de uma Copa do Brasil, ou seja, poxa, agora vai dar. Não deu, não deu. Chegou na 38ª rodada do Brasileiro, bom, pode ser que agora não deu. Mas havia esperança. Essa é uma desesperança monumental. Barcelos e seus pares têm seis meses, seis, um semestre, para corrigir os rumos do clube, para ver se belisca alguma coisa na Copa do Brasil, ainda se reverte os 2 a 0, para ver se garante uma vaga, quem sabe, na próxima Libertadores. Porque se entregar o Internacional na Libertadores, pelo menos quem entrar depois, suspiram, aliviado, porque a Libertadores significa 3 milhões de dólares, 16, 17 milhões, só pela fase de grupos. Mas o torcedor não está contando com isso. O que ele quer hoje é não ser rebaixado para a Série B. Tem um site de pesquisas, de estatísticas, que chama-se chance de gol. O chance de gol dá 15,5% de chance do índice a rebaixar, na sétima rodada. O Internacional não tem gordura nenhuma para queimar. No ano em que ele for rebaixado, o Internacional era líder até a oitava rodada, e já tinha gordura. Aí ele começou a despencar. despencar, esse índice não tem nem gordura. Agora, se, tudo é se, se o Internacional passar no jogo de quinta-feira, uma vitória com a zero, seja na Venezuela, mago, mas com uma vitória, ele sim fica ali entre os, na zona de classificação da Libertadores, e terá clima para encarar o Bahia no Beira-Rio. Clima. Com obrigação de vencer. Com obrigação de vencer. Mas clima, porque se ele tropeçar lá, com que clima ele encara o Bahia no domingo aqui? Como é que o torcedor... Qual é a reação do torcedor diante desse momento? E um detalhe, doutor, em 2016, quando o Inter foi rebaixado, o Inter teve cinco derrotas em sequência no Campeonato Brasileiro, é bem verdade. Mas é o que está acontecendo agora, está repetindo essas cinco derrotas em sequência. O Inter teve quatro derrotas agora no Brasileiro, uma na Copa do Brasil. Em 2016, ele chegou a enfiar seis derrotas. Seis derrotas. Duas pela Copa do Brasil e quatro pelo Brasileiro. Era um rector absoluto, porque o rector é de sete tropeços, de 99. Bom, o Inter pode se superar, não é? Pode se superar. Eu não sou... contra a permanência do Mano. Eu acho que o Mano deveria permanecer. Eu acho que a crise é crise de gestão. De gestão. O Internacional errou redondamente quando aceitou dar quase de presente Edenilson para o Galo. Mas foi um erro monumental. Coincidência ou não, a casa descampou completamente. Completamente. O Internacional deveria ter se programado no final da temporada passada, no final da temporada passada, quando tinha uma paz do time, ele deveria ter se preparado para disputar os campeonatos deste ano desde janeiro. O Aranguiz não estreou. O Valencia não chegou. Se fala em Puelá agora, quer dizer, o Inter está contratando e nós vamos entrar em junho. Talvez aí até a questão da saída do Edenilson também passa pelo planejamento. Talvez perder o Edenilson, ok, mas faltou o planejamento de ter um jogador... A reposição. A reposição. Já vieram três para o Fusaco. Nenhum deu certo. Aguantando com jogadores medianos... Medianos. Quebra galhos, nem isso. Menos do que isso. Menos do que isso. Então, é um erro claríssimo de gestão. E nós não estamos falando de um time modesto, de uma folha modesta. Nós estamos falando de um clube que tem uma folha de 15 milhões, mais ou menos, onde tem dezenas, quase centenas, centenas de profissionais trabalhando no entorno do futebol. Eu gostaria de saber o real motivo da saída do Albuori. Eu gostaria. porque foi outro equívoco. Outro equívoco. O que me parece, de longe, é que o humano está ocupando quase todas as funções porque há um vácuo, um vácuo nas funções. Eu entendo que hoje o futebol, o vice-futebol, não tem a força, nem o poder que tinha antigamente. E é um cargo quase que decorativo porque quem exerce essa função é o executivo. Agora, quem contrata o executivo é a gestão, é a direção do futebol. O Internacional saiu de um Rodrigo Caetano, que é top, para um Paulo Brax, para um William. Olha, para quem está nos assistindo, não basta apenas conhecer futebol, você tem que ter uma agenda de jogadores, de pessoas que se envolvam com o futebol, onde você possa ligar, olha, está entendendo? Poxa, que as pessoas te identifiquem, saibam quem é o diretor do futebol, quem está tratando do assunto. Eu não me parece, me parece que o Inter regrediu nessa área ali. Como regredi... Bom, as regressões são tantas, o Internacional, quando afastou o Abel para trocar de treinador, o Internacional já mostrou que estava se desencontrando e continua a se desencontrar. Eu acho que o Mano tem que ficar onde está, porque ele é a tábua de socorro dessa gestão. Se sai o Mano, eles vão se socorrer de quem? Quem entende de futebol lá dentro? Chamar o Fernando Carvalho? Eles não vão fazer isso. Ah, não vão fazer isso. Eles são contra o carvalhismo. Não só essa gestão, como a periferia dessa gestão. Até hoje, eles acusam o Fernando Carvalho de ser aquilo. A acusação que pesa é como contra o Fernando Carvalho. Ele ganhou tudo. Tudo. O Internacional viveu a sua maior fase com o Fernando Carvalho. Vão chamar o Luiz? Não. Não vão chamar o Luiz. Porque eles acham ou achavam que conheciam tudo. Eles estavam inventando a roda. Nós inventamos a roda. A frase é do Barcelos nesta carta, sendo que em 2023, agora, o Inter estaria no top 3 da América do Sul. O Inter não está no top 3 do Rio Grande do Sul. Ele ficou fora. O Inter não está no top 3 do Rio Grande do Sul. ninguém conseguiria chegar em uma final de campeonato gaúcho. O Inter está dois pontos na frente do Corinthians, que é hoje a primeira rebaixada, mas pelo futebol que jogou contra o Flamengo, a gente já sabe que ele vai sair dessa zona de rebaixamento. Então, eles deveriam se cercar. É lamentável que o futebol tenha essas questões políticas e que uma gestão não se socorra da outra e que se crie essa falta à esperança, essa falta à expectativa de renovação, como se o Internacional, como se fosse refazer 100 anos de Internacional numa gestão de 3 anos. O Internacional é uma sequência, é uma sequência de gestões e esta herdou o Internacional saudável financeiramente porque a venda do Yuri o Alberto pagou as contas. Quem poderia se queixar amargamente da herança é o Medeiros porque pegou um clube na segunda divisão praticamente quebrado e frequentando as manchetes policiais. Não as de futebol. Este poderia se queixar e este encerrou a gestão e acabou. Agora, o que vai se fazer? o Internacional tem que terminar o ano com dignidade. Eu acho que é isso que o torcedor quer no momento. Dignidade. É na primeira divisão. Ficar na primeira divisão. E a direção se tropeçar na quinta-feira vai basculhar o baixo clero para ver se acha alguém para ser demitido. Não é? Porque ela não vai se autodemitir, obviamente, não é? Sim. Não, ela vai cometer uma autoinsolvência, mas ela vai ter que que ver. E aí, se sai o Mano, entra quem? O Sene me parece uma patetia impressionante no Banco de Regências. Tem um autore que está lá fora, não sei. O treinador certo está empregado e já ajeitou o São Paulo, que é o Dorival. Estava aí de empregado. Acertou, assim como ele acertou o Flamengo, acertou o São Paulo. Se, o Mano, ainda tem o grupo na mão, se, ele é certo na Nacional. A questão é saber se internamente ele já não enfrenta resistência ao jogo a nós. É verdade. Falar um pouquinho do Grêmio agora, já que a gente falou do lado do Inter, que está mais turbulento no momento, o Grêmio deu uma tranquilizada depois dessa vitória convincente. O Ipsen tem razão. O Grêmio não é uma caixa. O Grêmio deu uma ajeitada. O que se esperava no final do ano passado era o Grêmio na situação que está o Internacional agora. Se esperava o Renato montando o time, perdendo o campeonato Gaúcho, indo mal no brasileiro, buscando peças ainda para compor o time. O Grêmio já tem um time, já tem uma base de time, já tem um time não bom, mas acima do razoável. E tem um jogador que no Brasil é o que mais faz diferença. É o que mais faz diferença. Chama-se Luiz Ido Soares. É uma preciosidade. Este é o grande acerto do Grêmio. O grande acerto. E foi o primeiro gesto do Guerra. havia uma sinalização e ele bancou o Soares e o Soares deu uma sobrevida para o Grêmio na Copa do Brasil com o gol do empate aqui e ele desmontou o Internacional com aquele golaço de ontem. Então, 14 gols do Soares até agora em 23 jogos e além do quadro social na importância dele mais de 40 mil. Ele colocou 20, 30 mil ele colocou e o momento também ajuda, não é? Então, o Soares ele fez um gol contra o Cruzeiro porque deixaram isso e o Inter deixou isso. Tem muita qualidade, né? Tu deixa o cara livre do jeito que ele ficou. É muita qualidade. e tu não pode deixar um jogador como ele. Sabes que eu me lembrei o Internacional perdeu lá o Mazembe lá em 2010 2x0 e o segundo gol eu acho que é o Bolívar que fica ali no marca, não marca e deixou o cara bater e não pode. Ali na frente da área fica na frente o jogador não deixa bater. Fora o Tauan é esse menino que assim como nós temos goleiro pé de alface é o zagueiro goleiro mão de alface ele é o pé de alface não é? Porque é incompreensível um jogador e tão molenga numa bola tão molenga num grenal ainda por cima então o Inter sucumbiu o vexame poderia ter sido maior depois que tomou terceiro, quarto tomou quarto poderia ter sido cinco o Inter escapou tinha um vexame mais de um vexame histórico não é? E o Grêmio o Grêmio está numa posição que ele até já pode sonhar ali com um G6 brasileiro se a turma de cima não desgarrar muito e tem que cuidar desse jogo em Minas o Grêmio fez uma partida desastrada contra o Baragantino eu não vou contar contra o Palmeiras porque contra o Palmeiras é um jogo quase que à parte o Palmeiras está muito acima está muito acima muito acima agora fez uma partida desastrada contra o Baragantino já tinha feito uma partida desastrada contra o ABC aí fez sua partida desastrada contra o Cruzeiro que podia ter tocado três, quatro, cinco agora o Granal deu uma sossegada o Granal deu uma sossegada agora tem que ver como é que o Grêmio se encaminha no restante mas já tem um base ali para o Grêmio quem sabe beliscar uma Libertadores ali no título a gente sabe que não vai dar nós estamos conformados com isso o Rio Grande do Sul que até 2003 entrava nos brasileiros como protagonista porque era mata-mata primeiro oitavo nós já sabemos que nós não vamos mais ganhar nada pelos próximos anos nossa chance é beliscar a Copa do Brasil ou na Libertadores ou sul-americana no mata-mata ainda as coisas fluem agora no brasileiro o Flamengo o Galo o Galo vai se dividir tanto que uma hora dessas é capaz de afundar mas o Flamengo tem vida econômica saudável e o Palmeiras tem vida econômica saudável no momento quanto a Crefisa estiver lá não é? e nós não conseguimos montar um time a nossa folha ela é engessada embora tenha no dinheiro quando entrar o dinheiro da Liga aí vai entrar 200 milhões para o Inter 200 para o Grêmio de Luvas e entra 500 400 para o Flamengo entra 400 500 continua mantendo a diferença não adianta essa é a diferença está se criando um abismo tão grande tão grande que daqui a pouco nós seremos antes de uma comparação os times do interior contra a Grêmio Internacional está se tornando uma diferença muito grande um abismo o Grêmio e o Inter ainda conseguem ter times competitivos mas o brasileiro precisa ter grupo e aí tu vai bater de frente com o Flamengo ou ir aprender com o Atlético Paranés como é que ele faz que é um dos times que veio conseguir uma folha de 3, 4 milhões ou ir para a Fortaleza saber como é que a Fortaleza faz aprender alguma coisa como é que eles fazem porque nos últimos anos o Atlético Paranaense eliminou o Flamengo em Copa do Brasil foi para uma final do Libertadores eliminou o Palmeiras na Libertadores e aí tem que saber o que eles estão fazendo sabe o que eu lembro esse Atlético Paranaense me faz lembrar o Inter e o Grêmio de uns tempos atrás onde nós vivemos nós vivemos um estado que está despencando no mapa do Brasil no entanto o Grêmio tem 5 Copas do Brasil e o Inter 1 são 6 e juntos os dois tem 5 títulos brasileiros tem juntos 5 Libertadores e 2 Mundiais quer dizer nós fazíamos frente nós éramos nós éramos protagonistas no cenário nacional o Grêmio o último título importante é 2018 em meados de 2018 o Santos andou e até agora não se acertou e o Internacional o último é de 2011 não se acertou mais também não é? nós estamos e sabe que quando a gente vai quando se abaixa muito Milton Jung dizia quando se abaixa muito aparece os fundílios o torcedor já há um desalento ele sabe que não tem mais título ele sabe que nós vamos brigar por pouca coisa não é? é verdade mas mesmo assim para ver o amor que se tem pelo Grêmio Internacional o Grêmio tem 100 mil sócios em dia e o Inter tem 80, 90 mil porque se não fosse isso as folhas de pagamento seriam deste tamanho deste tamanho nós íamos viver de que? do dinheiro da televisão quem sabe e esse tem que ver como é que as coisas vão se comportar para a Liga o debate tem que ser outro o debate tem que ser uma distribuição justa de valores que permita aos modestos permita sonhar em ser grandes e os grandes que continuem sendo grandes que se não de repente nós estamos Flamengo e Palmeiras disputando tudo como na França como numa Espanha e os demais essa é uma questão esse é o debate que eu acho que tem que se ter para o futuro então tá galera agradecer a companhia de todos eu Lucas Mello Wilton e o Tormomba voltamos numa próxima tchau tchau